Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim de lá pra cá Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou de Cuiabá Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim de lá pra cá Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou de Cuiabá Aqui tem o Arsenal Um time que é sensacional Ataque e defende com força e paixão É o time do meu coração Ataque e defende com força e paixão É o time do meu coração